Ó, veja bem, a diretoria aqui da Nogueira Construiria Terceiro Setor falou pra mim não fazer isso, mas mesmo assim eu vou fazer. Na descrição deste vídeo eu coloquei um link de um WhatsApp exclusivo para o canal aqui do YouTube. Por que, Paulo, você está fazendo isso? Porque muitas pessoas têm me enviado perguntas pelo YouTube e perguntas que não dá pra me responder de forma genérica e o YouTube não tem a condição de a gente responder por áudio, né? Porque às vezes a pergunta, ela requer um pouco mais de atenção. Então eu separei um número de WhatsApp exclusivo para atender você que é do canal do YouTube, tá bom? O pessoal aqui falou, Paulo, isso é loucura, porque nós já temos uma demanda muito grande. Mas eu quero me aprofundar no relacionamento com você. É uma forma de agradecimento, você que tem aqui compartilhado nossos vídeos, você que está inscrito no canal. Obviamente que eu não vou conseguir falar com você assim de bate e pronto. Mas até em 24 horas eu tenho certeza que eu dou conta pra lhe responder. Ainda que seja na madrugada eu te mando um áudio, te mando ali um texto. Se for documentação, cópia de algum documento, algo que você queira saber, eu vou estar lhe respondendo. E é 100% gratuito, eu não vou te cobrar consultoria. Eu não quero te vender curso. Eu quero continuar cumprindo a missão desta empresa, que é auxiliar as entidades não governamentais. Nós não existimos por existir. Nós temos uma missão. E eu quero dentro desta missão me disponibilizar mais ainda pra você. Você que faz parte desta comunidade, deste canal. Porque não é só um canal do YouTube, né? Eu considero já como uma comunidade. Obviamente que alguns amigos e colegas de profissão ficam chateados comigo, acham que eu estou entregando tudo de bandeja. Mas a minha preocupação não é em ganhar valores financeiros, é impactar o Brasil. E você que faz parte de uma associação é parceiro nosso. É isso mesmo que nós queremos, é te ajudar. Que o teu estatuto, a tua ata, toda a documentação cadastral, obrigações, acessórios, esteja tudo de acordo pra que você continue exercendo aquilo que tem mudado a vida de pessoas, tem ajudado a biodiversidade, tem ajudado aos animais, qualquer ramo de atividade que você tenha se disposto a realizar. Eu estou feliz. É um desafio pra mim. É um desafio. Eu estou muito feliz em poder ter essa linha de comunicação que nós pensamos muito. Não foi unanimemente aprovado. Mas eu decidi, eu vou fazer isso pra poder auxiliar mais as pessoas, tá bom? Então, na descrição desse vídeo tem um link. E eu peço pra você, mande as perguntas, o assunto sempre voltado à instituição do terceiro setor. Tá bom? Fica aí com Deus e até o próximo vídeo.